Bom, pessoal, resolvi reaproveitar essa chaleira aí, que já era bem antiga, e além de já estar furada, o cabo também já tinha até caído. Bom, e pra começar, eu vou substituir o cabo dela por esse pedacinho aí de cabo de vassoura, que por ser de madeira, vai dar uma modernizada na minha chaleira. O cabo maior tem 10 centímetros e o menor tem 2. Aproveitei também pra cortar uma bolachinha de madeira de 4 centímetros de diâmetro. E essa bolachinha vai ser o puxador da minha chaleira, e ela vai ser sobreposta sobre esse pedacinho de madeira de 2 por 2 centímetros, que vai ser colocado dessa forma aí. Bom, então o primeiro passo vai ser pintar a minha chaleira, e pra isso eu vou usar tinta spray branca brilhante. E pra ficar bem uniforme, eu dei 3 de mãos da tinta spray. E olha como ficou bem branquinha, o acabamento ficou perfeito. Bom, e agora chega a hora da montagem, pessoal. E essa parte realmente é muito fácil. Eu juntei as duas bolachinhas de madeira, e coloquei do lado de fora, olha, desse jeitinho aí da minha tampa. Depois eu vim com o meu anelzinho de metal, e logo após eu vim com o meu parafuso. E fui parafusando, rosqueando, de dentro pra fora. Até que a bolachinha de madeira ficasse bem justinha na minha tampa. E esse foi o resultado, e eu já amei desse jeito. Bom, agora chegou a hora de colocar a alça da minha chaleira. E a peça maior vai ser sobreposta sobre a peça menor, dessa forma aí que você tá vendo. Eu vou começar usando também outro anel de metal com parafuso. Que vai ser colocado dentro desse segundo furinho aí, como você tá vendo no vídeo. E como a minha bolachinha menor já está pré-furada, eu vou somente rosqueando ela no parafuso, com a ajuda de uma chave de fenda, até ela ficar bem justinha. Desse jeito aí. E como vocês estão vendo, o parafuso passou além da chapinha de madeira menor. E é nessa parte que eu vou rosquear a minha madeira maior. Gente, olha que lindo que ficou o resultado dessa chaleira. Mas eu ainda achava que precisava de um toquezinho a mais. Por isso, eu decidi fazer um poá na minha chaleira. E pra isso, eu vou usar a tinta PVA. Vou usar também um pedacinho de palito de laranjeira, com a pontinha bem redondinha. E aí foi só misturar bem a tinta. E com a ponta redonda do palito, eu fui molhando na tinta e fazendo as bolinhas na minha chaleira. Não tem um padrão. Elas foram feitas aleatoriamente. E aí fica de acordo com a sua vontade. Bolinha maior ou então menor. E aí E aí E aí O que é isso?